As oficinas terapêuticas do CAPES acontecem duas vezes por semana aqui na cidade de Rolim de Moura, no Teatro Municipal. Eu estou com o Leandro Gomes, que vai falar mais dessas oficinas. Hoje, Leandro, aconteceu a aula de dança. Exatamente. Hoje, quarta-feira, nós tivemos a aula de dança. Para essa aula de dança, nós convidamos dois acadêmicos que fazem educação física. Com isso, ajudam também os acadêmicos com hora-aula e se desenvolver mais e ser conhecido. Essas aulas aqui são especificamente de inicial para os pacientes do CAPES, para ajudar no tratamento deles com relação à saúde física e mental. Todo mundo sabe que a atividade física, não só a dança, mas qualquer atividade física, ela ajuda em qualquer tratamento de saúde. E essa atividade é uma parceria entre o Teatro Municipal e o CAPES. Eu, como diretor de teatro, e a Karinine, como responsável por esse grupo de pessoas do CAPES. Na primeira semana, não veio ninguém. Nem na quarta e nem na quinta-feira. Porque na quarta-feira é dança e na quinta é aula de teatro. Não veio ninguém na primeira semana. Na segunda semana, veio cinco pessoas. Na quinta, na quarta também não veio ninguém. Hoje, já veio um número maior de pessoas. Então, a gente vê que vai sendo devagarzinho, eles tomando consciência disso, vendo o que é importante para eles, e eles vão comparecendo. Nós temos um grupo no WhatsApp, a gente vai conversando com eles, animando eles. Aí, agora, quem fez agora, já anuncia para os outros e assim vai. Nas redes sociais, se você deparar com um bannerzinho lá convidando, por favor, compartilhe, nos ajude, porque é de suma importância para esses pacientes. O projeto foi pensando mais nos pacientes do CAPES. Mas agora a gente viu que já começou uma adesão maior deles. E agora a gente já pode estar convidando mais pessoas. Mas também não é a sociedade em geral. Nós podemos estar convidando pessoas nesse nível que você falou. cabisbaixo, um pouquinho, se sentindo um pouco depressivo, meio triste. E aí, propício a uma doença. Então, antes disso acontecer, nós fazemos o convite para você participar. Você que estiver nesse nível psicológico aí, você pode vir participar. Você pode estar convidando alguém nesse sentido. O pessoal do CAPES, que está me ouvindo aí, convidando o pessoal do CAPES e também pessoas nesse nível, vizinho, parente que você tiver, venha. É um momento muito bacana, descontraído. Isso ajuda o teatro municipal, isso ajuda os acadêmicos, isso ajuda o CAPES e, principalmente, ajuda os pacientes em tratamento. Qual o horário que acontece as oficinas? Os horários são das oito às dez, na quarta-feira, dança, né? E das oito às dez, na quinta-feira, aula de teatro ali também, que é a aula de teatro, a gente falou muito da dança, vamos falar um pouco do teatro. A aula de teatro também ajuda muito, porque é questão da oralidade, né? De se expor, de se interpretar, porque também mexe com o físico, com a mente, tem que decorar texto. Eu, quando estive numa época bem depressiva, bem complicada, e eu comecei a me dedicar à dança, primeiramente à musculação, comecei a praticar exercício físico e comecei, entrei na dança, não sabia nada, gente. Ainda não sei, mas estou aprendendo. Mas era aquela assim que eu parava e não conseguia sair do lugar. E quando eu comecei a pegar algum ritmo e tal, alguns movimentos, eu melhorei muito. Então, para essas pessoas que estão aqui, né, que estão começando, que a gente está vendo, que já está tendo alguma força de vontade por estar aqui, é muito bom. Mentalmente, fisicamente, é muito bom. Recomendo. É importante, eles estão aqui. Inclusive, eu estava conversando com uma paciente ali, uma senhora já de idade, ela falando que gostou muito e é o culpamento de estar aqui nesse local, vendo vocês dançar. Ela não quis dançar, porque ela disse que já passou da idade, mas eu acho que não tem idade para dança, né? Mas ela falou que gostou muito e vai vir mais vezes. Sim, sim. Eu estava conversando com uma ali agora, ainda brincando, ah, eu tenho 50, não sei quantos anos, não sei. Eu falei, gente, não tem idade. Até porque a gente fez uma coreografia bem simples ali, deu para perceber, bem repetitiva, lenta, para não ser aquela coisa rápida, né? Muitos movimentos ao mesmo tempo, porque a gente sabe que a pessoa não acompanha. Então, a gente fez uma coisa bem simplesinha, só para o movimento mesmo do corpo, a questão da coordenação motora. Aí ela falou a questão da coluna. Aí ainda brinquei com ela. Se você fizer o que fizemos hoje, né? Dedicar o que fizemos hoje, todos os dias um pouquinho, às vezes um dia sim, um dia não, você já vai eliminar 50% da medicação para as dores, porque o exercício e os movimentos já contribuem, tira, tira mesmo as dores, são muito bons. O exercício é em primeiro lugar. E aí E aí Obrigado.